E tem o curral ali. Olá pessoal, hoje vocês vão conhecer um sítio aqui no município de São João del Rey, a 20km da cidade. Temos aí uns 8km de estrada de terra, com bom acesso. Um sítio com duas casas, tá? Tem uma casa série de 3 quartos, mas uma casa de apoio de 2. Todas as duas casas avarandadas, bem aconchegantes. Um sítio com ótimo aproveitamento de terra, áreas de reserva bem distribuídas, boa aguada, até com preço atrativo. Fique, acompanhe, venha conhecer mais dessa ótima oportunidade. Pessoal, a gente parou o carro ali na porteira. Então, de lá pra cá começa o terreno. A gente vai fazer uma volta nele, então, pra mostrar pra vocês. Então, a gente tá descendo aqui do lado esquerdo, né? Olhando de frente pra porteira. E daqui a gente segue. Vocês conseguem já ver a topografia do terreno também. Terra de muito boa qualidade. Pela vegetação em si, a gente já percebe isso. E vamos seguir andando aí, pra gente conhecer. Aqui no meio aqui, ó, tem essa mata aqui. Ela é uma espécie de uma divisa. Mas você atravessa ela ali, tem uma várzea lá de baixo ali. Beleza. Um terreno limpo. Terreno com a topografia boa. Como vocês estão vendo também, né? Tá formado aqui, ó. A gente vai atravessar a mata aqui. E atravessando a gente tem uma várzea aqui embaixo. Que a gente vai ver agora. A mata fechada. Tem uma terra fresquinha. O gado encostando. É isso que é importante. Tem muita gente que esquece que o gado também precisa de uma sombra, né? Não, mano. Tem um parque de bebedor. Dá pra fazer aqui embaixo. Dá pra chamar água aqui. Dá pra fazer embaixo ali, entendeu? É. Essa várzea aqui tudo tá dentro, tá vendo? A cerca continua lá, ó. Ali tem o anascente. O córrego baixa pra lá sim. Essa parte de mata aqui tá tudo dentro do terreno. Nós vamos retornar ali. Tem uma passagem ali, mas eu não conheço muito bem a passagem. Não passei pra ali, não. A gente retorna em cima ali. Vai caminhar pro lado de lá. Vocês vão ver que tem outra várzea ali embaixo. Lá grande. Bem maior do que essa aqui. Pessoal, é pelo cupim, a gente vê a terra. Olha, precisa de terra escura. Só peixe, né? Só peixe. Eu tô vendo a cerca ali, né? Passando ali na beira da mata. Isso, ali a cerca, ela vem lá da porteira, lá onde nós entramos lá. Ela vem cortando lá e divide o terreno ali. Baixada boa. Baixada boa, fresquinha. Uma várzea que não inunda, né? Uma várzea seca. Uma várzea seca. Vocês vão perceber também, né? Como é que a gente tá pegando áreas bem abertas, né? Sem vegetação no meio, vegetação nativa. Tá bem separadinho. Reserva de área aproveitável. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, parando aqui então, o córrego passa aqui embaixo e vai ter lá na frente. Então o córrego que passa na mata é a divisa do terreno nessa parte aqui, tá bom? Olha que beleza pessoal, a mata em volta com o córrego e inclusive cerca bem o terreno. Olha que beleza, que tanto de passos que a gente tem. Eu vou ver se eu coloco no vídeo aí pra vocês a demarcação desse terreno, uma foto aérea. Vocês vão poder perceber como é que tá essa distribuição aí, né? Lembrando que a gente tá no Rio das Mortes, né? Próximo a São João do Rio aqui, bem perto da cidade de São João do Rio. Então a gente vai ver esses pontilhões aí do trem, né? Alguns trechos aqui da região. Bom demais, é, o declive bem suave. É, suave. Nada bom, é de tranquilo aí. Ó o vizinho também, pra vocês pegarem a perspectiva, né? Do topografia, muito bom. Pessoal, o terreno acabou de entrar pra gente. A gente tá correndo aqui já pra fazer o vídeo, por isso que a gente tá conhecendo aqui. E daí eu tô apresentando pra nós agora. Porque esse terreno, né, vocês vão ver o valor na descrição. Esse terreno tá bem interessante aí, o valor pelo que oferece. Então é uma coisa pra, né, interessar, já fazer contato com a gente e vir na agenda da sua visita, tá? Não perca essa oportunidade. Por lá de cá é o córrego, aqui embaixo é o córrego. E aí, ó, aqui foi feito um bebedouro aqui, já secou. Aí tem um bebedouro aí que tem que limpar ele, tá vendo? Uhum. Aí embaixo ele tá o jogadinho, vai ficar o bebedouro. Vai lá embaixo, tá vendo? Vai lá e vai o córrego. Então tá fácil aí, pessoal. O córrego vai passar na mata aqui embaixo. E vai contornando. Então é um abraço terreno aí, ó. Que dia bom, hein, Diogo? A gente achou que não ia ter jeito, hein. Tava armando chuva. Mas de tarde já vai tá aí. E aí, ó. É aquela matinha ali de eucalipto. Tá perto da casa. E tem do lado de lá que depois subindo lá na estrada lá pra gente retornar. Vai dar pra entender melhor lá, entendeu? Entendi. A verdade é esse eucalipto aí que ele tem aí, mas é pra precisar de uma cerca, um moirãozinho, um troço assim, porque o eucalipto dele aqui é muito pouco. Outro vaziozinho embaixo aí, ó. Aqui, a parte de água aqui tem o córrego, né? Lá na casa tem uma cisterna. Lá na casa tem uma cisterna, tem um poço artesiano e tem uma água de mina que vem lá de cima. Ela era até ligada na casa, mas ele, eu acho que desligou ela, tem que ligar ela de novo, entendeu? Tem que trazer o bolachão dela de novo, entendeu? Tem que trazer o bolachão dela de novo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tem que trazer o bolachão dela de novo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Sombra de mata assim é outra coisa, hein? Bem refrescante. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Agora é a época mais de chuva, ela fica mais molhada, tá vendo? Mais úmida Vamos fazer mais uma baixada Aninha Olha o trem Mas dá pra ver, mas dá pra escutar Oi? Tem uma água lá, mas dá uma olhada Terra boa Tá de um bom somzinho aqui, mas ele passa ali Fiz um pocinho aqui Ele vai contornando aqui e passa lá na beirada da casa, lá em cima A beirada, ele é mais um barco, lá da cama, não é? Tá de um bom somzinho aqui, nunca fez problema Se for de bambu é uma beleza, vou escolher Dá um close no eucalipto Olha aí, o pessoal tá precisando de uma madeira, né? Pra mexer aqui no sítio Tem uma porção de eucalipto Tem uma porção de eucalipto aí, ó Tem uma porção de eucalipto A gente deu uma volta, chegamos na casa, lembrando que aqui tem duas casas, a casa da sede principal e uma casa de apoio, são as casinhas ajeitadas, então a estrada da porteira direto na casa passa por aqui, tem um campinho pequenininho aqui, balanço, casinha com telhado colonial, varandada, porta, janela e madeira, olha o Vitor caindo aqui, olha a base da varanda mais rústica, toda enormente, vamos dar uma olhada aí também, gostoso aqui viu pessoal, primeira impressão junto com vocês tá, tá precisando de uma limpeza em volta né, mas a gente já tem umas ornamentais também plantadas, o telhado parece novinho também, o telhado tá em bom estado fogão alheia aí com serpentina, a serpentina leva água na cozinha, banheira, então pessoal a serpentina não atende só o banheiro não, ela tem água quente na torreira então da cozinha também né, aqui no tanque ó, traz aqui, traz lá na cozinha, distribuiu toda essa água quentinha aí, então aqui tem um pia, um fogãozinho a lenha, olha a pomata, vai ser distribuída aí, tem bastante opção, vocês vão dar uma voltinha lá embaixo também já já, aqui é o que? Aí é o conduzinho de dispensa, só pra guardar, tem um conduzinho de despejo aqui ó, um faiolzinho, é, um faiolzinho, pessoal então olha a varanda dá a volta na casa inteira, tem mais uma pia aqui, vou pegar a piscina de fibra aqui ó, fácil instalar, pequena, vocês tem visão da casa de apoio também com varanda, que bacana, telhado colonial, que gracinha, ajeitadinha né Diogo a casinha de apoio também? Tá bacana? Aham Pode levar a varanda também? Bem legal É porque aí a porta da sala, eu vou fazer pra piscina Se a porta da sala é pra piscina Tá bacana? Puritinho? É Tudo bem Tá mais? É muito chegante Tem laje Esconder o que? Banheiro? Banheiro Acho que tem um banheiro aqui Azulejadinha, com laje Caso segura, que tem laje, telhado A nossa mais antiga, mas tá inteira Cozinha também ó, toda azulejada Branquinha Aqui tem um quarto A gente tem um piso cerâmico no chão, não sei se vai dar pra ver direito A sala São mais dois quartos, então três quartos aqui na casa principal pessoal A sala é grande Tem um armário que parece aqui, né? É É É grande? Maior do que eu pensava O tamanho da largura do banheiro É É pra ser um bom espaço É Uma casa simples, mas É 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 Oтакиamento, internet é rádio É É É É É É É É O oi ó o trem pessoal passando lá na frente oi 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 O tratador ali de PVC. Um banquinho aqui também, pra você sentar de tarde. E eu achei bem cansigante, bem hesitadinho, pessoal. Como eu disse, eu tô tendo a primeira impressão junto com vocês, né? Oi! Essa casa, pessoal, são dois quartos, sala e cozinha conjugada e um banheiro, tá? Toda varandada, aquela porteira ali, ó, é maior, porque aqui é a garagem também. Cabe dois carrinhos tranquilos aqui. Lá de cima, no alto, lá que tem a Nina. E olha que legal, pessoal, a gente tem uma churrasqueira aqui. Então a segunda casa também tá caprichada. Inclusive, tô percebendo que ia ter um acabamento mais novo. E no capricho, com a varanda engormente também na estrutura aí. E aí, eu vou ligar as bombas. As chaves das bombas tão aqui, ó. O padrão aqui é 220? Hum, eu acho que ele apertou. Ali tá, aqui tem a plaquinha 220. O transformador lá, ó, eu acho que ele é de 15, eu acho. 15 pra verá. Logo que vem pra cá, você me apertou, não, pra gente ser 220 não. Não, beleza. Você confirma essa informação pra gente? Aparece. Legal que o terreno é mais alto, fez a contenção direitinho. Legal. Bem bem arrumadinho, cara. Ah, são duas casas bem arrumadinho, pessoal. Dá uma olhada nesse pomarzinho também, ô. É, eles podem aí encontrar pra mostrar ali a cisterna, e eu não vou fazer a cisterna ali. Beleza. announced, not Civilize também. Tá vendo? Entendi. Tentando aí. Tentando aí. Tentando aí. Tentando aí. Tentando. Tentando aí. Tentando aí. Tentando. eu posso acelerar aqui ó antes de dar uma geral nele né que ele deve estar meio parado aí já há algum tempo eu posso acelerar tem uma cisterna ali ó e o córrego passa logo ali embaixo ali se necessitar de bombear uma água um troço assim o córrego tá bem aqui ó embaixo a entomagem tem as cítricas manga pézinho de café aqui também ó um desenhozinho brotando aqui mais café uma outra água que vem lá de cima da mina que eu te falei é ela lá é a desemboca aqui aqui e tem a mina lá em cima que trazia a água para as casas aí mas quando deu problema lá ele parou de mexer com aquela água de lá sabe mas precisar é só fazer a manutenção dos canos a mina tá beleza entendeu ah tá então o rio passa aqui embaixo para o socorro como ele falou encontra a água da mina lá de cima aqui embaixo e se você quiser a água direta da mina é só mexer na parte de encanamento e revitalizar aí para poder A gente pode olhar pra pra nós e tegeschem A gente pode olhar Um vamos a das as duas as duas hem de É o jabuticaba, é manga jabuticaba, tem uma goiaba, perola, os bananas dele ali. Se não me engano é a carambola que apareceu, é a carambola. O bombuzal ali com a sombra boa, goiaba, banana, só que esses pés de banana aí você sabe qual é a qualidade? Ah, não sei, não sei. Esse aqui tá acertadinho pessoal, deixa eu pegar aqui pra vocês darem uma olhada. Gostou de fazer o trajeto, se desce lá, percorre aqui, tem a trilha, fazer uma caminhada no final de tarde aí, escutando a água, os pássaros. Pessoal, a gente vai subir agora pra mostrar essa última parte pra vocês, tá? Então a casa principal tá aqui embaixo. Gostei, viu? Gostei, viu? Gostei, viu? Gostei, viu? Gostei, viu? Gostei. Tá muito agitadinho aqui pessoal. Você acaba de chegar também aí, faz aqui os acertos pra deixar no capricho, no cuidado. E olha que beleza. Tá vendo que a mata tá fechadinha ali, ó? Aham. Ali a divisa. Vai lá. Então é do lado direito da estrada, tem uma estradinha ali. Beleza. É, do lado de cá. A estrada vai margear então a divisa. A estradinha lá é aquela lá que nós, a porteira lá em cima lá. Aham. Vem numa casinha que tem ali, tá vendo? Tem um transformadorzinho ali, ó. Aham. Vem na casinha que tem embaixo ali e tem uma outra fazendinha do lado de lá. Tá. Lá é aquela estrada, divide pra cá e ali divide lá, ó. Então aquela parte lá que ele entra lá, tudo faz parte do terreno ainda, tá vendo? Aham. O eucalipto é dele. É. Beleza. Aí pessoal, tá bem fácil de entender então, né? Então você ainda tem uma tira grande ainda de terra de lá, ó. Todo lado de cima da elucalipto aqui, ó. A gente tem água chegando aqui no curral também. Tem esse paiolzinho aqui de placa e tem o curral ali, ó. Corralzinho simples, né? Mas pra quem quer um curralzinho aí com cobertura, já tem. Já tem uma capineirazinha aí pra tratar o gado. Já tem uma capineirazinha aí pra tratar o gado. confronted com o gud. Dos, quatro, tralém. Todo o gado está branco cont na parte dos e, ó. Esse é o carinha, ó. Olha o prato fresquinho que eu acho que é só. E ali chegou, ali já a estrada desce pra casa, o curral tá abertinho na casa. Gostou disso entrar no curral, na sombrinha legal. Desceu ali e já tá na casa. Tchau. Tchau. Aqui ó, a gente tem também um acesso aqui, dá pra entrar um carro e até no curral ali, um caminhão, passando meio da capineira. O terreno tá bem piquetado também né, pra fazer o manejo. Tchau. 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 Tchau.